Em comparação com o ano passado, a safra da tainha teve uma queda de 30%. Pescadores de laguna sentiram na pele a falta do peixe. Segundo este pescador, que há 30 anos vive da pesca, o mau tempo fez com que a tainha não se aproximasse da costa. Foi muita água doce, foi 28 dias de água doce na lagoa, água do monte. O rio Tubarão desemboca aqui na nossa lagoa e a tainha não entra. Um dos maiores exemplos que a safra da tainha realmente não foi uma das melhores no sul é aqui em Laguna, onde muitos pescadores estariam neste momento pescando. Só que agora, poucos esperam pelo peixe. A safra só não foi pior que a de 2005. O sindicato dos pescadores vai tentar agora reverter as situações para evitar o prejuízo para aqueles pescadores que investiram em equipamento e não tiveram retorno. A gente vai convidar os pescadores para uma reunião e saber aqueles que fizeram o Pronaf, que tiveram algum prejuízo, que não chegaram às condições de pagar com suas prestações ao Banco do Brasil, esperar a pesca da anchova agora. Aqueles que não conseguirem fazer a cobertura desse pagamento, a gente vai chamar a MPA com acerto, como os agricultores, e pedir que seja prolongado o pagamento deste ano, que seja passado para o ano que vem. Além desse recurso, o pescador vai ter pela frente a safra da anchova, o que pode aliviar um pouco os profissionais. Pode recuperar a enchova, a brota, mas a gente está com medo porque hoje as estações climáticas estão totalmente descontroladas de muitos anos atrás, que os pescadores conheciam. A verdade é essa, que hoje a gente não sabe mais. A gente prevê que a melhor safra de Itainha de todos os anos. É esperar outra safra, né? Só o ano que vem.